Música 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 Demorastes Eu tive de sair quando ninguém me via Pra sonciar de entender Tem a noticia que espero? Sim, senhor Música Diga Eu quero receber o que a sonciar me prometeu Só depois De ouvir o que tem a dizer Eu tenho muita vergonha De contar Se não contar, não recebe Mas tem que ser pra sonciar Uma senhorinha de família É um assunto que interessa a todos no arraial, escravo Diga Eu me deitei com ele, senhor E então? Como? Como se fala? Como homem e mulher Onde? Nós 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 fui nadar no rio Ele Começou tudo E eu deixei Pois muito bem Quer dizer Quer dizer que o senhor José Maria É realmente Sodoma Como todos suspeitavam É Como o Varsuncer disse Agora pague Não, fale Diga que o senhor José Maria é um Sodoma E se satisfez com a minha pessoa Diga que o senhor José Maria é um Sodoma E se satisfez com a minha pessoa Diga que o senhor José Maria é um Sodoma Nós, vocês são testemunhas de que ele acaba de confessar um crime horrível, proibido pela lei e pela igreja. Mas você disse? O que eu disse, atrevido? Quer inventar algo contra mim pra se safar? Não tente inventar nada, porque ouvi muito bem a vossa confissão. Poucas vezes ouvi alguém confessar um marto contra a natureza com tanta decisão. Vós me disser será preso. E o senhor José Maria terá que responder pelo crime perante a lei. A Cá ninguém saberá dele. Eu escolhi a casa de vós-misséis por ser mais distante. Sabéis muito bem que concordo com vossas ideias. Os escravos daqui ficam pela casa mesmo. Nenhum dará cólico nos dentes. E se falarem, será a sua idade. Pois muito bem. Ele só ficará cá até o processo, que será rápido. E aí E aí E aí Música Por que você está preso dessa maneira? Que crime cometeu? Não importa. Mas quem sabe que eu posso ajudar a Sonsi? Eu só vou ser ajudado quando meu dono for preso. E me sortarem para servir de testemunho. Agora que eu estou me lembrando... O Sonsi é um lucano do senhor Zé Maria. Teve a cara no casamento do Dom Félix. Sou sim. Mas por que o Sonsi denunciou ele? O Sonsi mesmo disse que ele era um homem bom? Eu penso em mim. Ficar livre. O Sonsi fez mesmo o que disse que fez? Para de tanta pergunta. Quem está é perigoso responder. Eu disse o que disse. E agora eu só espero que me liberte. Não penso nem mais na quantia que me prometeram. Eu só quero eu sair daqui vivo. Eu só quero eu sair daqui vivo. O Sonsi do Boss Faço entrar o Sonsi. O que será realizado? Ouviremos as acusações e em seguida daremos a sentença. Todos preparados? Sim, senhor contratador. Em nome do rei de Portugal, Dom José I, a quem represento dentro das fronteiras do Tijuco, eu, João Fernandes de Oliveira, darei início a esse processo. O réu é acusado de sodomia, um crime contra a fé e contra as leis de Portugal e suas colônias. Senhor José Maria, responda. É inocente ou culpado? Sou inocente, senhor contratador. O réu mente, senhor contratador. Mente, eu o acuso perante todos de ter praticado auto infame com o escravo Paulo Corano de sua propriedade. Escravo esse dado pela senhora Francisca da Silva, aqui presente, exatamente para esse fim. É mentira. E eu odeio o escravo, sim. Mas há para que lhe sirva de mucão. Não é o que eu penso. Vós, você quer sempre me sujar, não é a senhazinha violante? Não discutam pela graça de Deus. Quero lembrar, senhorinha violante, que a acusação é contra o senhor José Maria e não contra a dona Francisca da Silva. Sim, sim. Ao fazer a acusação, vós me cedisse que possuiu uma testemunha? Sim, o próprio escravo. Eu e ele nunca nos tocamos. Dessa maneira, eu juro. Não é o que ele diz. E onde está o escravo? Passa-o a entrar, meu pai. Senhora Pereira. É este o escravo? Sim, senhor. É o escravo que me confiaram. Tirem o capuz. Responda, escravo. É verdade que se deitou com o seu senhor por vontade dele? Responda.